Música Menos de 4% dos municípios brasileiros oferecem a possibilidade de aborto legal a meninas e mulheres estupradas ou que correm risco de vida ou que carregam no ventre um feto anencefalo, que são as condições em que o procedimento é legal no Brasil. Pela falta de disponibilidade de uma rede de atendimento e por uma série de outras razões, essas meninas e mulheres muitas vezes acabam não conseguindo interromper a gravidez antes de 22 semanas. Então surge um projeto de lei que equipara o crime de homicídio, o aborto realizado nessas condições. Para discutir o assunto, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Unicamp o obstetra José Paulo Guida, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e um dos coordenadores do Ambulatório de Atendimento Especial do Hospital da Mulher da Unicamp. E também a socióloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu da Unicamp e uma das fundadoras da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, Maria José Rosado. Eu, Patrícia Lauretti, sou jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e o programa Analisa de hoje tem imagens de Kleber Casablanca e direção de imagens de Jorge Calhau. Obrigada pela presença de vocês para discutir esse assunto tão importante. Bom, a gente acompanhou aí nos últimos dias, nas últimas semanas, toda essa movimentação em torno do tema, que começou, na realidade, com uma resolução do Conselho Federal de Medicina, proibindo a assistolia, assistolia, não sei se estou falando da forma correta, fetal a partir de 22 semanas, inclusive, que é o procedimento indicado pela Organização Mundial da Saúde para fazer a interrupção da gravidez nesses casos. E aí veio, então, na esteira dessa resolução, que foi caçada pelo Supremo Tribunal Federal, houve a apresentação dessa urgência nesse projeto de lei, pelo Arthur Lira, que equipara o crime de homicídio e o aborto realizado nessas condições. Tudo isso suscitou um debate muito grande na sociedade. Tudo indica que esse projeto não vai ser colocado em discussão ainda nesse semestre, talvez seja retirado de pauta, enfim, a gente vai acompanhar esses desdobramentos. Mas como que vocês avaliam toda essa movimentação? Vou conversar com a professora. Como que vocês avaliam o que trouxe toda essa discussão? Olha, eu acho muito importante que a gente perceba o que aconteceu com a sociedade brasileira. Porque a proposição do PL, pelo deputado pastor evangélico, sóstinis, cavalcante, e depois a proposta de regime de urgência pelo Lira, ela é a manifestação, é a expressão de um legislativo absolutamente conservador, retrógrado, e que, na verdade, eu diria, a quem representa? Supostamente, um legislativo deveria representar o que quer a sociedade brasileira, não é? No entanto, o que diz a pesquisa? Que a maioria da população brasileira é contra esse PL, não quer esse PL. Portanto, ele não deveria nem existir. Por quê? Quem legisla está ali representando a sociedade. Então, a quem ele representa? Então, acho que isso é uma pergunta, e a outra, mas depois a gente conversa sobre ela, que é a questão da defesa da vida. Mas eu queria dizer outra coisa. Então, por um lado, eu acho que todo esse contexto da SPL, ele é revelador e expressa esse avanço da extrema-direita, porque não é a direita. A democracia é da liberdade democrática ter pensamento de esquerda e de direita. Agora, de extrema-direita, não. Um retrocesso que mexe com a vida das pessoas, que é, na verdade, uma proposição de morte para as pessoas, especialmente para a população mais vulnerável. Então, isso é a expressão de um extremismo de direita, que não é só do Brasil, infelizmente, não é localizado no nosso país, mas que domina muitos países da Europa, Estados Unidos e tudo mais. E o que chama a atenção é o quanto foi rápido colocar isso em regime de urgência, questão de segundos. Mas eu acho que o que chama a atenção também foi a rapidez com que a sociedade se mobilizou. Se mobilizou, para dizer somos contra. Realmente, eu acho que a gente pode, lembrando o presidente da República, dizer que nunca antes neste país se viu as ruas tomadas, não só por nós, feministas, mas tomadas pela sociedade brasileira, por uma expressão enorme da sociedade brasileira, dizendo que não queremos um PL do estuprador e um PL da morte. E esse somos contra é muito abrangente, porque foram feitas pesquisas com evangélicos, com católicos, e assim, a maioria sempre manifestando essa opinião contrária ao PL. Acho que me parece que a sociedade brasileira, nesse momento, talvez não queira avançar nas condições que permitem um aborto, mas também não quer retroceder. E eu acho que isso muito no sentido de que, essencialmente, dentro desse debate democrático, por mais que existam posições que possam ser diferentes, ninguém quer a morte de pessoas que não deveriam morrer. De mulheres jovens, mulheres que não se esperam que uma mulher de 14, 15, 20, 25, 30 anos, que está numa gravidez, que ela morra em decorrência disso. Essa é uma luta grande nossa, de tentar reduzir a morte materna. E o acesso a um aborto seguro, o acesso a um aborto dentro de um hospital, o acesso a um aborto que não vai expor essa mulher a morrer por conta disso é algo que eu acho que congrega muita gente dentro da sociedade. A gente, como profissional de saúde, como formulador de política pública, se espera que a gente defenda a vida nesse sentido. Essa é a defesa da vida que a gente faz. A vida daquela mulher de 12, 13 anos, aquela menina, aquela criança que foi estuprada, na maior parte das vezes foi estuprada dentro da própria casa, ela não consegue sair de casa, ela não consegue sair desse ciclo de violência, e aí em algum momento uma vizinha, uma professora, alguém percebe que a barriga dessa menina está crescendo. E aí surpreendentemente é gravidez. Muitas vezes a própria menina não sabe o que está se passando. Ela não conhece o próprio corpo e não sabe que está grávida. Porque é um ciclo, né, Patrícia? A gente não pode falar a respeito de saúde sexual e reprodutiva com criança, porque as pessoas não querem que haja educação sexual na escola, que é um absurdo. Porque ter educação sexual previne gravidez. A menina sabe o que... Você é médico, eu acho que fala isso com mais propriedade do que eu, mas as crianças, elas são sexuadas. Quer dizer, não existe a pessoa... Até existem pessoas assexuadas, mas não é a maioria. Então essas crianças, elas necessitam saber como é seu corpo, como é que ele funciona, como é seu organismo, o que ele pode te propiciar. E junto com isso, a prevenção da violência. Eu costumo dizer que para mim nada é mais sagrado do que o meu próprio corpo. E eu digo, quando você se desentende com uma pessoa, qual é a expressão do desentendimento? Não permitir que ele toque, você não estende a mão. Tem a famosa história da PUC de São Paulo, com a polícia lá, e a reitora se negando a dar a mão. Quer dizer, você não permite que ele toque. Então o corpo é a sacralidade real que a gente tem. Então a gente não pode violar essa sacralidade. E essa é a real defesa da vida. Agora mesmo a teóloga católica, a Ivone Gebara, que foi inclusive silenciada pela igreja há muito tempo atrás, ela fez um texto excelente, indignada, com toda razão, com a carta que fez a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, católica, autoridade máxima no país, dentro do catolicismo, apoiando o SPL, e se dizendo a favor de vida. Mas de que vida? Da vida de quem? De quem? Então é uma defesa totalmente abstrata, não real, não concreta, e que na verdade acaba sendo a defesa da morte, nesse caso. E a morte de grupos mais vulneráveis. Isso daí também tem que estar colocado como um recorte importante. A gente tem trabalhado com dados do DataSus, são dados públicos que congregam dados do Brasil inteiro, e eles têm nos mostrado que mulheres pretas e mulheres indígenas têm risco duas a três vezes maior de morrer durante um aborto inseguro do que uma mulher branca. Por quê? Porque quem vai querer abortar, vai abortar ao final do processo. Esse é um dado da realidade. A diferença que a gente tem que pensar é como é que o Estado vai responder a isso. O Estado vai responder a isso punindo essa mulher, impondo a ela risco de morrer, ou o Estado vai responder a essa mulher, dando garantias de que, ao final desse processo, essa mulher saia viva. Essa que é a questão que a gente tem que colocar. E quem que tem morrido? Quem que o Estado tem deixado de proteger? As mulheres pretas, as mulheres pobres, e as mulheres muito... As indígenas e também as mulheres muito jovens. As crianças. As crianças que foram vítimas de estupro, que vão morrer nesse contexto. É uma situação em que sempre a mulher é penalizada, porque não se discute o aborto. Então, por não se discutir, por ser um tabu, você também não cria uma rede de proteção. E por não ter uma rede de proteção, essa gravidez acaba avançando, e aí a gente vê toda essa situação que está ocorrendo. Com certeza. É mais ou menos isso. Que é a expressão de um racismo estrutural. A nossa sociedade é racista. E ela é predominantemente, quer dizer, nas esferas de poder, inclusive nas esferas de poder religiosa, no caso da Igreja Católica, clarissimamente, é a branquitude que prevalece. Quer dizer, a população branca não é a maioria da população, segundo todos os dados de censos, não é? A maioria é de uma população negra. E, no entanto, quem define, quem estabelece... Quantas deputadas, senadoras, senadores, deputados negros nós temos? Sim, com certeza. Quantos ministros, ministros negros nós temos? Qual foi o presidente da República que efetivamente expressou essa maioria de população negra do país? Não existe. Não temos. Então, esse racismo estrutural, ele se expressa também nesse momento. Quer dizer, é um PL que, ao punir, pune exatamente a população que já é punida e que é extremamente vulnerável, que são as crianças. Quer dizer, como é possível você... Eu estava fazendo um... Só uma última palavra, Patrícia. Eu, há muitos anos, escrevi um texto, e sempre eu volto a essa ideia de que você não pode separar aborto de maternidade. Não defender a legalização do aborto é degradar a maternidade, porque é colocá-la no lugar de um processo exclusivamente anátomo-biológico. Aconteceu no seu corpo, tem que acontecer. Não. Quando você coloca a maternidade num outro patamar, que é o do desejo, que é o do resultado, do planejamento, que é o acolhimento, que pode ser o acolhimento de uma criança, uma geração, uma gestação, que não foi desejada e planejada, mas que depois é acolhida. Mas a maternidade não pode ser imposta. Não tem como. Senão você degrada a maternidade, porque reduz a um processo puramente material. Eu digo que não há uma forma mais materialista de pensar a maternidade do que obrigar. E entender que nós, mulheres, somos animais reprodutoras. Nós somos isso. Ou somos mães ou não temos lugar na sociedade. E a própria religião faz o quê? Coloca mães espirituais. Temos que ser mães, de qualquer maneira. Não somos reconhecidas, primeiramente, como seres humanos, como absolutamente seres humanos. De direito. Claro. A realização ou não da possibilidade maravilhosa que é de gerar, de gestar, ela deve se realizar se eu quero, quando quero, como quero e com quem quero. Isso está lá no documento do Cairo dos anos 90. E de Beijing. Então, é uma questão que envolve muitos tabus, inclusive a questão da religião, que acaba sendo um entrave muito grande. Então, as pessoas sempre encontram nas Escrituras, na Bíblia, algum motivo, sempre para ter um argumento contrário a esse ponto de vista. E pode... Não, mas eu digo que não é a Bíblia em si, mas é a interpretação. É a interpretação, sem dúvida. É a maneira como você lê isso. Sim. E o recorte de gênero é tão importante que, no caso, por exemplo, desse PL, a grande maioria dos deputados que estão apoiando e que estão assinando autores e coautores do projeto são homens. Sim. E assim, porque são pessoas que não estão envolvidas, efetivamente, com esse atendimento, são pessoas que não se preocupam com a saúde dessas mulheres. Porque, veja, só é contrário à interrupção de gestação nos casos de estupro, aquela pessoa que nunca entrou em contato com algum caso nesse tipo. Ninguém não se toca, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de sentimentos, com uma pessoa que chega para você contando uma história de uma violência. E esse pessoal, ele vem, às vezes, com o discurso de que veja, as mulheres mentem, ou veja, as mulheres criam histórias. Isso é uma mentira cabal. Essa é uma mentira que só sustenta entre pessoas que não dão a mínima atenção às mulheres que chegam com sofrimento para a gente. Não existe uma história bonita que a gente já tem no nosso ambulatório. Não tem uma mulher que chega falando a respeito da interrupção que toma essa decisão de forma tranquila. Nenhuma. Todas essas histórias estão envolvidas em sofrimento. Todas essas histórias em dor, física, psíquica. Em dúvida. Em dúvida, em certeza. Porque é uma decisão difícil para essa mulher. Como que é isso? Paulo, pode falar. Aqui no Unicamp foi feita uma pesquisa, muitos anos atrás, se não me engano, era o Aníbal Faundes e mais alguns, que eu sempre refiro, porque ela mostrou o quê? Que a pesquisa vai perguntando a médica, acho que era exclusivamente a médicos, não tenho esse dado preciso, mas eu acho que eram médicos. se eles eram a favor ou contra a possibilidade de um abortamento. Que não é se é a favor ou contra o aborto, porque isso é absurdo. É uma pergunta absurda, sem sentido. Mas se eram a favor ou contra que se pudesse realizar um aborto. Qual é o resultado? Se você pergunta sim, no geral, eles são contra, claro. Não, a gente tem o famoso juramento de Hipócrates, então não pode e tal. Bom, à medida em que ia chegando perto dele, dizendo, mas se for a sua filha, se for a sua filha... Se a sua filha for estuprada. Se for estuprada. Se for a filha da madrinha da sua filha, que você conhece a filha da madrinha, que frequenta a sua casa. Não, mas aí a gente conhece, ela sabe que ela, a gente sabe que ela está... Entendeu? Então, quer dizer, é uma... Vai despersonificando a pessoa. Exato. Vai desumanizando a pessoa. Isso chama muita atenção, porque não parece, muitas vezes, que a gente está falando de vítimas de estupro. De uma violência. Às vezes, não parece que a gente está falando de vítimas de uma violência. Como é que vocês recebem essas meninas, essas mulheres lá no ambulatório? Como que elas chegam? Conta um pouco dessa experiência que vocês têm lá. Voltando aí, revisitando o doutor Faundes, que criou, estruturou grande parte desse serviço. Eu estou até relendo o livro dele, que trata do tema. Um livro de 2004, que, infelizmente, a discussão é exatamente a mesma de 2004. Parece que a gente passou 20 anos sem avançar em nada. Mas, de todo modo, o nosso foco é o atendimento da mulher que acabou de ser vítima de violência. Então, funciona de forma aberta. A mulher pode ser atendida a qualquer momento do dia, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, a ideia é que essa mulher, tendo sido vítima de violência, que ela busque o atendimento, receba o atendimento o mais rapidamente possível para prevenir uma gravidez decorrente dessa violência, para evitar que ela tenha algum tipo de infecção e que, para ela, comece a ter um atendimento psicológico e psiquiátrico adequado. Porque as questões físicas são importantes, mas as questões mentais associadas a essa exposição à violência certamente vão trazer maior grau de sofrimento para essa mulher se não forem adequadamente tratadas. Então, esse é o nosso atendimento inicial para aquela mulher que acabou de ser vítima de violência. Quando essa mulher descobre estar gestante, aí, em geral, vai ser uma mulher que não procurou o atendimento por não ter conseguido chegar ao atendimento. Então, é aquela mulher que está sendo estuprada em casa, é aquela menina muito jovem, que, às vezes, nem sabe que se trata de um estupro. O fato é que ela descobre estar gestante por volta de 10, 12 semanas e aí ela é atendida também no nosso ambulatório, a gente atende uma vez na semana e aí a gente segue os princípios legais, os permissivos legais e as recomendações, as portarias do Ministério da Saúde. Então, essa mulher é avaliada por uma equipe multidisciplinar composta por médico, ginecologista, psiquiatra, psicólogo, assistente social e aí se faz, então, uma avaliação da história dessa mulher em relação a quando foi a violência, qual é a idade gestacional atual e se estabelece um nexo temporal entre as duas situações e, então, uma equipe faz uma discussão caso a caso, explica para essa mulher as possibilidades que ela tem em função da nossa legislação atual e se faz uma interrupção de gestação num contexto seguro, num contexto que, no final, essa mulher vai, certamente, saudável para a sua casa. Então, esse é o contexto dos nossos atendimentos. A gente segue, essencialmente, o que a lei nos coloca, então, garantindo a essa mulher o acesso a esses direitos. E uma coisa que eu sempre tenho pensado muito é que, quando se colocam esses debates das discussões de interrupções mais tardias, o que alguns grupos querem fazer é jogar espuma, fazer espuma em relação a esse tema. porque quem chega para a gente com mais de 22 semanas não é a maioria dos nossos casos, é a exceção dos nossos casos, só que são as exceções mais vulneráveis. Essas mulheres também têm direito. Então, a sociedade brasileira, eu acho que tem um consenso em não aceitar regressão nesse direito. Mas, quando eles jogam nessa história dos abortos de mais de 22 semanas, às vezes eu vejo gente repetindo que vai se fazer a cistolia em criança de 9, 8 meses, é gente que não sabe absolutamente nada do que está acontecendo na saúde pública brasileira. A gente que tira informação sabe-se lá de onde, porque esse dado é mentiroso. E, assim, eu tinha uma ideia de que a gente não deveria se opor a esses grupos, tentar uma conciliação. Mas, depois que a gente viu essas duas últimas semanas, o que me parece é que, no momento que a gente vai para o embate, coloca as coisas de uma forma adequada, confronta, apresenta dado, a gente ganha o debate. A gente não pode ficar mais na retranca. A gente tem que avançar na defesa dos direitos sexuais reprodutivos. Porque, senão, se a gente ficar só dando a entender que está ganha já parada e que o discurso, a sociedade brasileira não quer avançar absolutamente nada nessa discussão, a gente dá de barato isso para eles. Mas eu acho que a gente deveria, de fato, a sociedade deveria estar nas ruas trazendo esse dado que você trouxe, Patrícia, José Paulo, de 3,6% dos municípios brasileiros têm condições de atender. Então, como é que essa sociedade pode cobrar das mulheres outra coisa quando isso resulta, exatamente, muitas vezes, em mortes, porque não há atendimento. Como disse o José Paulo, se há uma gravidez que ela não quer levar à frente, ela dará um jeito. E, muitas vezes, esse dar um jeito é impossibilitar outras gravidezes quando ela quiser ser mãe. É morte nesse contexto. Ou morte. Então, a sociedade devia estar na rua. Você tem esse dado de morte nessas condições? Existe esse levantamento? Existem levantamentos. Aqui a gente tem trabalhado também com esses dados do DataSuis. E a gente tem observado que em torno de 10% a 20% das mortes maternas no nosso país são decorrentes de aborto. E quem são as mulheres que morrem de aborto? Aquelas que sofreram aborto inseguro. E aí elas vão chegar no hospital quando está tendo uma hemorragia, quando está tendo uma infecção. E os relatos que se fazem são os mais tenebrosos. São mulheres que pegam agulhas de crochê e perfuram o seu próprio útero. São mulheres que vão induzir a uma infecção e fazendo exposições, as piores exposições possíveis, usando fezes de animais e daí por diante, para se induzir a uma infecção e abortar. E essa mulher chega para a gente ou tendo uma hemorragia grave, ou tendo uma infecção, claro, de uma infecção grave que vai necessitar de cirurgia, que vai necessitar de UTI, que vai necessitar de cuidados que muitas vezes o corpo dela já não vai mais aguentar e ela vai acabar morrendo. São essas mulheres que morrem. Quem faz aborto seguro não morre. Quem faz aborto seguro dentro do hospital não vai morrer. E quem faz? É classe média, daí para cima. Eu sempre defendo que todas as mulheres têm que ter esse direito. E que, de qualquer forma, a espada da ilegalidade está também na cabeça dessa mulher branca, de classe média, que vai fazer o aborto. Só que a possibilidade da morte está muito menos no horizonte dela do que das mulheres vulneráveis. E agora é uma vergonha para o Brasil que as mulheres brasileiras tenham que sair do país e ir para a Argentina ou para a Colômbia ou para poder realizar um aborto. Mas eu queria contar dois casos. Um caso, agora, quando você falou, eu me lembrei. Imagina, de uma menina próxima. E não era uma garota, já era uma mulher. Mas ela estava com uma gravidez que ela não queria, não podia, não queria levar adiante. O que ela fez? Misoprostol. Quando ela foi, pagou. Pagou o valor que se paga por isso. É uma medicação? É uma medicação. Que induz o aborto. Que as mulheres descobriram. Porque, originalmente, não é para isso, não é, Zé Paulo? Então, mas ela foi, gastou o dinheiro dela, ela fazia faxina, diarista, gastou o dinheiro dela para comprar, era falso. Era falso. E a gente ouve vários relatos. Então, ficam submetidas a isso. Mas a outra história que eu queria contar, eu sempre refiro a essa entrevista, que é de há muitos anos atrás, que foi uma mulher atendida no Jabaquara, quando se instalou no governo da Erundina, se instalou o aborto legal no Jabaquara, e ela foi uma das mulheres atendidas. E aí ela contava, ela falava, na diferença da gravidez que ela teve, em que ela teve uma filha, e da segunda gravidez, em que ela teve um filho, e da gravidez que ela tinha, resultante de um estupro. Quando, de madrugada, saiu de casa para trabalhar, foi estuprada, e isso resultou em uma gravidez. E ela dizia, nas minhas outras gravidezes, eu esperava um filho, eu esperava uma filha, eu queria, eu preparava a minha casa para receber. Quando eu fui estuprada, e me vi grávida, eu só queria me livrar daquilo que estava dentro de mim. Eu não suportava a ideia de ter, de se desenvolvendo dentro de mim alguma coisa que era fruto de uma absoluta violência. É isso que esses homens do Congresso Nacional não sabem. A maioria de homens, homens de terno azul, como acabou de dizer, a Lisa anota no artigo, esses homens de terno azul que nunca souberam o que significa esse tipo de violência nos seus corpos, e por isso são capazes de imaginar essas atrocidades como esse PL. Então, por isso, a gente tem que se indignar como sociedade e impedir que isso vá avante. Isso é um PL de homens e de homens machistas, que querem manter um tipo de domínio sobre os nossos corpos. É isso que eles querem, o controle sobre as nossas corporeidades, que é o que nós temos, o que nós somos, são os nossos corpos. E eu acho, Maria José, que é importante a gente pontuar que a persistência dessa gravidez para essa mulher que foi vítima de estupro é tortura. É uma tortura a qual ela vai ser submetida. Inclusive, trazer essa questão, que é um dos argumentos daqueles que são favoráveis a que se faça um parto, se induza um parto prematuro nessa menina ou nessa mulher, e que essa criança, se for uma criança que sobreviva, que ela seja adotada, que ela seja entregue para a adoção. Esse é um dos argumentos que nós temos visto por aí. Não, entrega para a adoção e ponto final. Acho isso indigno. É indigno. Eu diria inconstitucional, porque a Constituição defende a nossa dignidade, a vida com dignidade. Agora, você tratar uma mulher como um animal reprodutor que simplesmente gera e dá, o que é isso? E onde estão os sentimentos, os desejos, as angústias, os temores, os planos de vida? Onde é que ficam? Nós somos gente, nós somos seres humanos de desejo, de projetos. É isso que nós somos. E aí nós queremos realizar isso. Todo mundo quer ser feliz. Esse é o objetivo que a gente tem na vida. e, para isso, a gente rala. A gente busca todos os meios de ter uma vida digna e feliz. Essa menina ou essa mulher, essa gestante, ela não vai sair disso como... Como de jeito nenhum. Como se não tivesse acontecido na área. As consultas para essas mulheres são uma tortura. Você pegar e ter que, por exemplo, ouvir o batimento do feto... Acho que muitas são obrigadas. São obrigadas a ouvir. Isso é torturante para essa mulher. A outra coisa é a própria gravidez. A gravidez é o momento em que você mais submete o corpo daquela mulher a estresse. Isso para a mulher que desejou aquela gravidez ou para a mulher que foi vítima de violência. Você vai submeter o corpo dela a uma série de provações para a qual ela simplesmente não deseja, para a qual ela simplesmente vai sofrer apenas as complicações disso. Então, eu vou puxar para um ponto mais biomédico, mas reconhecendo tudo que a senhora está colocando, mas é torturante para essa mulher. Quando se fala dessa história de se induzir um parto mais prematuro, ou seja, se quer que essa mulher seja torturada até uns 20, 22 meses, 24 semanas, e depois você quer que se faça um parto prematuro para você ter uma criança que vai nascer com 500, 600 gramas, que provavelmente não vai sobreviver até o fim da internação, ou se sobreviver, vai ser uma criança com múltiplas sequelas e que ninguém vai adotar. A verdade é essa. Nessa criança, ela vai ser abandonada. Agora, imagina você, durante nove meses, ter uma gestação que, ao invés de terminar num berço, termina num caixão. Não é possível isso. Como é que se pode imaginar, exigir de uma mulher, de uma criança, que ela viva, que ela tenha essa experiência de morte na sua vida. Isso é uma coisa... A menina, no caso, a gestante. Olha, eu conheci uma mulher, uma moça, que teve uma gravidez e que foi diagnosticada como impossibilidade de vida após o nascimento por causa de problemas, da má formação fetal. Ela decidiu que ela queria levar essa gravidez até o fim. E, de fato, levou, nasceu. Ela é católica, aí quis fazer cerimônia, enterrada, enterrado lá o feto, a criança que nasceu. Que nasceu e morreu. Que direito tem aquela mulher que, tendo um diagnóstico desses, diz, eu não quero ter o meu corpo como um caixão. Não quero. Que direito ela tem? Por que ela não tem o direito? O mesmo direito que a outra teve de levar até o fim, ela tem de interromper. Por quê? Qual é a diferença? Então, como é que legalmente, constitucionalmente, numa república laica, você não permite que a mulher decida sobre esse processo que se dá no seu corpo? E não nos esqueçamos que todos os dados e censos indicam que a maioria dos lares brasileiros, ele é chefiado por quem? Mulheres. Eu morei longe aqui no Brasil, nos sertões, na Amazônia e tudo mais. A maioria, o que acontece com as mulheres? Vamos pensar concretamente. Os homens, numa das cidades em que eu morei, todos os dias, é uma cidade, eu só conheci um militar que falou que conhecia. O que acontecia? Todos os dias havia ônibus para São Paulo. Quem vinha trabalhar em São Paulo? O homem que tinha deixado a família lá. O que ele fazia aqui? Arrumava outra família. Arrumava outra família. E ela que criasse lá. E depois vem nos dizer que nós não podemos decidir se nós queremos, quando queremos, como queremos, com quem queremos. O homem tem o direito ao aborto, já no Brasil. É o que eu sempre digo, que vocês abortam antes das mulheres. A menina vem e fala, fala para o namorado, fala para o namorado, você não sabe. Então, engravidei, ele fala, minha filha, então, tem histórias reais, mas eu queria colocar uma questão que eu estava conversando antes com a Maria José e que eu acho que traz algum alento nessa questão toda, que é toda essa movimentação que houve na sociedade. Eu perguntei para ela quando a gente estava tomando um café antes aqui da entrevista, falei, há muitos anos você milita nesse tema, você discute esse tema, houve alguma mudança nesse momento? E você me disse que a sociedade de fato se manifestou. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Não sei há quanto tempo também você atua. Eu tenho atuado nisso há menos tempo, estou há um ano mais ou menos que tenho coordenado esse ambulatório e a gente conversa com muitos outros serviços aqui no Brasil. Então, como a rede de serviços é pequena, todo mundo se conhece e houve uma mobilização muito grande dos serviços. Então, no sentido de produzir material técnico, no sentido de produzir informações para tentar dar embasamento para as manifestações das pessoas que estão em cargos diretivos, em cargos de poder para poderem se contrapor a tudo isso. Então, com uma base muito sólida em evidência científica, acho que a gente como universidade tem essa obrigação, então a gente aqui dentro da Unicamp respeita a ciência, a gente se guia pela ciência, é isso que a gente tem apresentado. Os dados são esses. Fazer aborto seguro reduz morte materna, fazer aborto seguro reduz complicação, fazer aborto seguro, a gente entende como um direito humano. E aí, dentro dos nossos programas... E como defesa da vida. Como defesa da vida. Real. Então, é nesse sentido que a gente tem tentado e no sentido da gente preservar os serviços que fazem, preservar os profissionais que estão envolvidos nisso, porque o que o pessoal quer fazer também é amedrontar os profissionais. Olha, você pode se comparar a um homicídio. Você vai fazer? Lógico que a pessoa fica insegura. Não é só a mulher, é o médico profissional de saúde que está envolvido nisso. E do lado da religião é dizer que você está cometendo um pecado. Um pecado, exato. E que você vai para o inferno. Quando a gente criou católicas, que eu brinco, falei para a Patrícia, católicas, porém, pelo direito de decidir. A gente tinha alguns princípios institucionais há mais de 30 anos atrás. Um deles era usar a mídia, porque a gente dizia que éramos cinco mulheres. Agora eu já posso dizer isso, mas essa era uma resposta que a gente não dava para jornalista, viu, Patrícia? Quantas éramos? Porque éramos cinco mulheres malucas confrontando uma das instituições mais poderosas do Ocidente, que é a Igreja Católica. Para dizer, uma mulher pode ser católica e sem renunciar à sua fé, ela tem elementos da tradição dessa religião para fazer um aborto. Isso a gente veio dizer, para confortar as mulheres. Então, a gente não pode se esquecer que a gente vive numa sociedade que é atravessada e trabalhada e retrabalhada constantemente pela religião, para o bem e para o mal. E atualmente tem sido muito para o mal, porque com essa extrema direita mundial, que está aí no mundo, então, religiosos se aliam a essa extrema direita e tendo posições que são posições, na verdade, que são da pulsão de morte. E que são, porque são essas posições que colocam a vida de mulheres, a vida de meninas. e a vida, como o José Paulo já salientou, da população mais vulnerável em risco, em risco, em nome de uma suposta defesa da vida. Eu não queria deixar passar aqui uma fala sua, que eu ia retomar, eu não estava encontrando lugar para fazer isso, mas antes de terminar o programa, que a gente já está indo para o final, eu queria... Você falou, olha, a gente não discute se é a favor ou contra o aborto. Em determinado, você falou, essa discussão não pode ser feita. Eu queria que você explicasse por quê. Olha, eu acho um absurdo perguntar se eu sou contra, a favor do aborto. Ninguém nunca me perguntou se eu sou a favor de que tirem meu rim. Essa pergunta só faz sentido, Zé Paulo, você que é médico, se o Zé Paulo disser para mim, Zeca, seu rim, você está com um problema no seu rim, eu tenho que tirá-lo. Aí ele pode me perguntar, você é a favor de que eu tire seu rim? Eu estou diante do caso concreto. E aí eu digo, eu quero que tire, porque eu quero viver. Não faz sentido o Zé Paulo chegar para mim um dia qualquer, quando a gente for depois daqui tomar um café, e ele me dizer, Zeca, você é a favor ou contra o que tirem seu rim? Ah, mas que pergunta absurda, Zé Paulo. Ser a favor ou contra o aborto não é pergunta. Você pode ser a favor de que, de uma legislação mais permissiva, menos permissiva, isso sim, de que se legalize ou não, mas a favor ou contra o aborto, isso é uma pergunta sem sentido. Ninguém pode ser contra o aborto ou a favor do aborto. Ninguém é. você é a favor de uma legislação que, incluindo a possibilidade do aborto, permita às mulheres, às crianças, às pessoas que gestam e que não querem levar adiante essa gestação, possam, com segurança, saudavelmente interromper esse processo. disso que a gente está falando, e não de uma abstração. Isso não existe. Por isso, eu digo que essa é uma pergunta absurda. Você é a favor ou contra. Eu sou a favor nem contra. Eu sou a favor de que haja uma legislação que proteja mulheres e meninas e pessoas que gestam, para que elas possam gestar ou interromper essa gestação saudavelmente, atendendo a Constituição brasileira que quer a vida com dignidade. Então, somos uma república laica. Então, esses grupos que vêm com manifestações a partir da religião católica ou evangélica, que é cristã, da religião cristã, para dizer que não se pode em nome da religião. Tudo bem. Se as suas fiéis, seus fiéis, não admitem por uma questão religiosa, estão respeitados. mas, para a população, tem que haver uma legislação. Porque, veja, tem uma religião que ela proíbe a transfusão de sangue. Exatamente. Ninguém acha cabível se propor de ser proibido a transfusão de sangue para toda a população. Exatamente. É a mesma coisa. As pessoas podem se impor aos dogmas éticos e morais das suas religiões sem qualquer problema. O que não se pode é querer que isso valha para todas as pessoas. Exatamente. Vocês veem de perspectiva agora, esse PL sendo colocado em discussão mais para frente ou sendo arquivado? Eu acho que a sociedade se colocou muito claramente por não aceitar retrocesso. A gente não quer retroceder a 1940, que é a data da legislação atual. Acho que, atualmente, a sociedade brasileira ainda não está pronta. Acho que, atualmente, a sociedade brasileira ainda não está pronta para avançar nessa questão. mas isso tem que estar colocado. E a gente tem que se posicionar. Acho que a Unicamp tem que manter esse seu posicionamento público em defesa de direitos humanos, entendendo o aborto como uma das vertentes da defesa dos direitos humanos. Dentro desse quadro. E a gente ofertar material para a sociedade, ofertar informação, ofertar dados científicos, ofertar discussões que coloquem pontos, uma perspectiva a mais das ciências sociais, das ciências biomédicas, e a gente dialogar nesse sentido, para que, então, talvez, a gente está na contramão do resto da América Latina. A América Latina toda tem uma postura muito mais progressista em relação ao assunto e a gente está ainda para trás. O que está acontecendo? A gente está perdendo mulheres, a gente está perdendo meninas, a gente está perdendo pessoas que gestam aqui no Brasil de uma maneira que elas poderiam ser evitadas, essas mortes. Acho que é isso que a gente tem que colocar. Maria José. Olha, como eu milito em um grupo que se chama Católicas pelo Direito de Decidir, que lida com a religião, eu queria dar um recado para a religião, dar um recado para a religião cristã, que ser a favor da vida é ser a favor daquilo que pode, de fato, defender a vida das mulheres, das meninas, das pessoas que gestam. Então, a gente gostaria de ver a religião nesse caminho, de uma real defesa da vida. É isso que a gente desejaria ver a partir dessas religiões. E, por outro lado, reforçando isso que o Zé Paulo também já trouxe, respeitando uma república que é laica, uma Constituição que não é cristã. Então, isso de levar a Bíblia para colocar nos espaços do Congresso Nacional, isso é ferir a Constituição. E o que eu acho que é fundamental é entender que colocar como um ponto de não discussão, quer dizer, alguma coisa da qual a gente não abre mão de forma nenhuma, é de que o Estado tem que ser laico. e que a laicidade, ela é favorável à religião, ela não é contra a religião, porque ela o que permite é o pluralismo religioso, quer dizer, as religiões, desde que elas não sejam contra os direitos humanos, contra os princípios constitucionais, que elas possam realizar seus rituais, que elas possam se realizar na sociedade. O que a gente não pode admitir é que se queira legislar em nome da religião. Isso é inconstitucional e inadmissível, porque desrespeita toda aquela parte da população que não tem, ou não tem esse mesmo credo religioso, ou não tem, não pauta a sua vida por nenhum credo religioso. Porque o fundamental para pautar a vida não é a religião. Você não julga uma pessoa, você não tem esse, como critério para dizer que é uma pessoa que se comporta eticamente se ela tem ou não religião. É o comportamento dela que revela o quanto ela se pauta por princípios éticos, de respeito às pessoas, de dignidade. Está ótimo. Assim como não se deve legislar sobre a vida das mulheres sem ouvir as mulheres, sem a participação das mulheres. Exatamente. Bom, eu agradeço demais a apresentação aqui do Obstetra, José Paulo Guida, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, um dos coordenadores do Ambulatório de Atendimento Especial do Hospital da Mulher da Unicamp, e a socióloga, pesquisadora do Pagu, da Unicamp, e uma das fundadoras da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, Maria José Rosado. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Patrícia, pela oportunidade. é tão importante, é isso que a gente quer. Não é que essas pautas que a gente defende, que elas tenham espaço, tenham voz, e como a gente diz, a gente tem que multiplicar essa voz, e são vocês que fazem isso. Muito obrigada. Obrigada. E para você, que nos acompanhou até aqui também, muito obrigada. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê.